Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, a Polícia Militar do nosso município foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. De acordo com umas testemunhas, um homem havia sido atingido por um tiro acidental em uma região de fazenda aqui na cidade. Nossa equipe conversou com uma Polícia Militar que atendeu esta ocorrência e nos traz mais detalhes voltados a este fato. Infelizmente, na tarde de ontem, por volta das 16 horas, a guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência foi acionada pelo gerente de uma fazenda de uma propriedade rural aqui da cidade de Alto Garças e ele afirmou para a guarnição que estava socorrendo uma pessoa que havia sido vítima de um disparo de arma de fogo. A guarnição de pronto foi até o local e já na rodovia 3004, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, a vítima já estava sendo transbordada para a ambulância e foi socorrida até o hospital. A Polícia Militar, então, foi até o local onde tinha ocorrido o disparo. Chegando no local, em contato com as testemunhas, uma testemunha que, inclusive, dividiu o cômodo com a vítima, ela disse que a vítima portava uma arma de fogo que não era conhecimento dela e no momento em que ela foi ajeitar a jaqueta, a princípio, essa arma de fogo teria disparado e acertada a região do peito. E outra testemunha que se encontrava no cômodo do lado relatou também que apenas escutou o disparo e ambas as testemunhas ali já providenciaram o socorro da vítima. A vítima, ela trabalhava nessa região, nesta fazenda, nessa propriedade rural, prestando serviço ali na construção. Ela, a princípio, era pedreiro e estava fazendo um serviço naquela localidade. E o papel da Polícia Militar foi isolar o local ali, né, preservação do local com o evento morte e fez o registro de ocorrência com morte, né, a esclarecer a princípio sem indício de crime, que posteriormente vai ser apurado com mais clareza pela Polícia Civil. A arma que foi localizada no local, próxima à jaqueta, com algumas manchas de sangue, foi encaminhada para a Politec, né, que também compareceu ao local, fez a perícia e, com certeza, nos próximos dias teremos um esclarecimento melhor desses fatos. E, claro, sempre é importante lembrar a população de qualquer tipo de coisa que acontecesse e acionar os trabalhos da Polícia Militar. Sim, com certeza. A Polícia Militar está 24 horas à disposição da Sociedade Alto Garças, através do telefone, né, que a gente sempre destaca bastante, que é o 9971.